Eu vou fazer a armadilha para pegar a piaba, vou cortar esse lipo aqui E vou colocar... E vou colocar ele assim, ó E vou colocar as entranhas do pássaro aqui dentro E aí eu já tenho uma chance de transformar em alimento enquanto eu vou estar procurando a madeira para fazer a balsa Aí coloca uma travezinha aqui, ó Que é para não sair Fura lá e cá uma varinha E pronto Deixa eu me apresentar Escute o que eu vou falar Eu sou de cima o filho do dono de tudo Cabra rusco e marrento, bem difícil de domar Já pisei cobra, jararaque, cascavel Esmaguei suas cabeças debaixo do calcanhar E contra mim não adianta encantamento Despacho de cruziada, ponte de cobra, coral Não tem mantinga nem reza de paixão O meu corpo foi fechado pelo Pai Celestial Pra quem quiser me perseguir eu vou diger O Pai Maior mandou falar É morro em montar de faca É tentar cegar o mar Tanta coisa que você pode fazer Você vem logo futucar Um leão com vara curta E abraçar tamando ar Temos fogo Cinquenta por cento De sobrevivência Você depende da mente Você depende do seu psicológico E os outros cinquenta Você depende da força Do seu físico Porque quando uma coisa dá errada Você se estimula Mas você tem que ter força de vontade O instinto de sobrevivência Ele tem que prevalecer Mesmo quando as coisas saem O contrário do que você imaginava É o que está acontecendo aqui Eu imaginei fazer uma cobertura Colocando uma peça lá Outra peça aqui Quatro peças E fechando no meio Pra mim cobrir E deixar um local pra mim dormir Mas já estou vendo que Não vai ter jeito Não oferece estabilidade Então eu tenho que me ajustar A natureza Ela nem está contra E nem está a seu favor Você tem que jogar Descer a correnteza E jogar a favor da natureza É o que eu vou fazer Não deu certo aqui Eu vou adaptar Eu vou ajustar E provavelmente vai pegar Mais madeira Porque ela não Não flutuou comigo em cima Ela está afundada Mas eu não vou desanimar não Eu tirei Aquela Plataforma de cima E a ideia aqui É colocar mais É Três ou quatro Tronco aqui Mais três ali Fica mais alto Eu faço uma plataforma Aqui no meio Pra que eu possa ficar Aqui em cima Eu não posso andar Com os pés Na água Mas eu tenho que fazer Essa jangada Essa balsa flutuar Porque A gente anda muito mais rápido Por água Gasta pouca energia Tem água aqui A noite Se eu não sair No primeiro dia a noite Eu posso encostar em qualquer Barranco E improvisar uma dormida Enquanto eu estou aqui Pode passar Um barco Um pescador Um morador local Pode passar E É minha É minha passagem Pra civilização Então Aqui Eu estou muito mais É Meu psicológico Está muito mais positivo Do que lá na mata Então eu tomei a decisão certa A Aproveitar o restinho De água que eu tinha E toda a minha energia E marcar em direção ao rio Aqui na Amazônia Tem muito rio Como esse Em todos os locais Em que você se perder Provavelmente vai estar perto De um grande rio E rio como esse Tem vários aqui É Rios maiores Como Amazonas Tapajós Tocantins Araguaia E muitos outros E você Obviamente O barco É a melhor maneira De você Alcançar a civilização Aqui tem Um caso Muito conhecido Nessa região De um grupo De pessoas Que se perderam Exatamente nessa região Que eu estou E eles Andaram Saíram no rio Quando saíram no rio Um grupo pequeno Se eu não estou enganado De quatro pessoas Decidiram fazer uma jangada E os demais Não esperaram Porque achavam Que era perco de tempo Fazer uma jangada E o fato é Os quatro que desceram na água Foram salvos Alcançaram a civilização E os demais Nunca mais foram encontrados Então Dependendo da região Você pode estar perdido Num local Que não tem condições Humanamente falando De você sair É Então Você tem que usar Todos os recursos E Os rios É um dos melhores recursos Então Vamos trabalhar Vou colocar aqui E eu preciso Botar mais madeira aqui Agora fazer esse modelo assim ó Faltou só um pouquinho Lá no meio Vou colocar mais Agora eu quero experimentar Esse pote comigo Olha aí Agora põe comigo Agora flutua Não põe os pés Embaixo Põe os pés em cima Olha aí ó Agora dá pra descer Aí eu tenho duas opções Ou descer agora tardinha Enquanto solta fio E a tarde e meio dia eu parar Ou eu colocar uma casa Tudo É questão de planejamento Nem sempre você acerta Nem sempre você acerta É questão É questão De estratégia Sobrevivência é isso Mas aqui já é o suficiente Não ponho os pés na água Não posso andar com os pés na água Aqui dá Aqui dá De eu dormir Caso precise Tranquilo mesmo Agora eu vou Pensar um pouco pra mim tomar essa decisão Então Se eu desço agora Ou se eu espero por aqui Agora eu vou usar Esse pedacinho de De embalba aqui Pra mim improvisar o reme Aí ó Dá pra mim controlar alguma coisa? Agora eu preciso Agora eu preciso De uma vara também Que é pra Empurrar Me defender De algum De alguma galhada De qualquer forma me ajuda Eu vou procurar uma vara Eu fiz também esse colete Em caso De uma emergência Aqui atrás eu fiz ó Aqui eu passo Pra mais o bicho tem Ficar afogado Aí Eu não sei se presta De embalba De buriti presta Eu acho que eu vou já testar ali Enquanto tá cedo Que eu não posso Enquanto ainda tem um pouco de sol Pra que eu não fique todo ensopado de noite Eu já testar ali Eu acho que flutua Essas águas são muito bravas Flutua ó Te joga pra cima ó Flutua de boa Aqui Aqui Pode ajudar no emergência É leve A balsa tá pronta Vou ver se eu Pego o jantar A maioria das pessoas A maioria das pessoas que se perde tem anzol Então obviamente tem um anzol Rio Balsa Dele pegar um peixe Então vou lá Olha aí É um piauzinho Ó Ah rapaz peguei Jantar já ó Vou pegar mais Outro Outro Vou até maiorzinho um pouquinho ó Aí ó Dois E eu tenho um belo jantar Porque amanhã eu vou ter um grande desafio Uma jornada Então Quanto mais alimentado melhor As beiras de rio As beiras de rio sem dúvida nenhuma Elas dão mais condições da pessoa sobreviver Elas tem mais recurso Então obviamente mesmo você passando mais dias Mas é o melhor investimento que você faz É tirar em direção ao rio Porque se você Você alcançar no rio Você ao alcançar o rio Você tem água obviamente E você tem um ótimo recurso Para sair na Na civilização E tem O alimento Tem muitos recursos Mesmo que você não tenha anzol Tem outros recursos Como eu tenho mostrado para você Para vocês se mantendo É Tua espial Não é muito grande Mas o suficiente Esse lado aqui já está Quase Isso aqui já está quase bom esse lado aqui Fica aí Hum Mesmo sem sal É gostoso Bem diferente Da piaba crua Muito bom Muito bom Muita proteína Gostoso Gostoso viu Acho muito gostosa a cabeça Do Piau Hum Hum Então sem dúvida nenhuma Água Fogo Abrigo Você precisa Estar todos os dias Até você sair Está provendo Então na beira do rio Obviamente Você tem água E a facilidade Você conseguir o alimento É maior Bom dia O sol já está nascendo Eu vou aproveitar E vou descer o rio Enquanto O sol não está Ainda muito quente Aí a Talvez eu consigo dirigir um pouco A balsa Se for possível Eu vou preferir Os locais da sombra E quando tiver o sol muito quente Eu vou Eu vou parar Porque aqui nessas proximidades Eu cacei Uma palmeira Para mim fazer uma cobertura E eu não achei Então eu não vou perder mais tempo não Muitas vezes você não está tão longe Da civilização E outra coisa que eu não posso deixar De falar para você é o seguinte Ao chegar na beira de um rio desse Não abaixa a guarda não Não beba diretamente da água do rio não Faça um poço Até com a mão mesmo Desde que a água do rio Não venha diretamente Você faz E aí você consegue Beber E neste caso Você está evitando Adoecer da barriga Ou uma diarreia Então Faça uma cacimba Chegou a hora da verdade Tirei as botas Fica melhor de nadar caso precise Facão coloquei aqui dentro Para não correr Sem facão fica muito pior Eu não vou andar com essa proteção Que me ajuda a flutuar em mim Deixar ela aqui Eu tenho mais agilidade Centralizado bem no meio Para o peso ficar centralizado E vamos ver se flutua E vamos ver se flutua Ó Caçando meio aqui de encontrar o equilíbrio É eu acho que flutua Agora é deixar descer Está flutuando Está flutuando Ó A vara é para isso Vai querer engatar ali Ó Ó Ó É centralizar Fica no... Vai empurra aí ó Opa Tem que sair Aí Aí já Engachou nem um pouco Mas ela vai rodar E vai continuar E a velocidade não é pouca não Você anda muito mais Do que se você tivesse Andando pela beira da Da Mata Você vai embora aqui E vamos nós Preciso nem remar Você não gasta energia Funcionou viu Funcionou Funcionou Agora eu estou de costas né Eu tenho que ir de frente E lá vamos nós Deixa descer Você não pode fazer muito movimento Tem que ficar estável Tem que observar se não vai bater em nada O tempo todo tem que estar alerta Você tem que ficar estável aqui no meio dela Porque ela está sempre rodando né A frente fica para trás E quando fica para trás tem que ficar de olho em que ela vai bater Mas a estabilidade dela é boa Até agora Eu não gastei energia nenhuma Não pensou remar E estou indo aqui como Como a turma fala Estou indo de boa aqui Dá tranquilo Você chega Chegou a tardinha Encontrou a civilização Procura um local O rema ajuda A vara empurrar para a beira Está rodando de novo Na medida que a alga faz Mas tem que deixar descer Tranquilo Observando a paisagem Muito bonito mesmo Muito lindo O que eu lhe aconselho É você não andar à noite Você pode Encontrar uma cachoeira E aí a coisa complica Mas durante o dia Você anda em uma velocidade Infinitamente maior Do que se estivesse andando Por dentro da mata Então sem dúvida nenhuma Esses rios São É o melhor meio De você encontrar civilização Caso esteja perdido O conselho que eu lhe dou Nunca confie muito É em GPS bússola Que a maioria das pessoas que se perdem Elas se perdem Porque elas saem confiando Sem observar E aí a bateria pifa E aí ela está encrencada Nunca saia Das proximidades de um abrigo Sem deixar um ponto de referência Principalmente à noite Você não vai conseguir Encontrar o caminho de volta Mas se caso você se perder Não tem outra coisa mais sensata a ser feita A não ser Vá em direção a um rio Porque você tem água E é uma estrada Dessa que você está vendo aqui Que te leva a civilização Que te leva a proção Eu sou de cima, filho do dono de tudo Cabra, rusco e marrento, bem difícil de domar Já pisei cobra, jararaque e cascavel Esmaguei suas cabeças debaixo do calcanhar E contra mim não adianta encampar Essa vara aqui é para isso, ela vai ter um impacto aqui Mas eu vou aproveitar exatamente ela aqui para me parar Está engartada aqui no tronco aqui Mas já ouço o resgate E já está chegando ali para me tirar dessa encrenca Por isso que você não deve andar à noite Mesmo de dia tem que estar atento O tronco desse aqui é o suficiente para ele fazer um susto Mas tudo bem Então resgate à vista Repito o que eu já disse 50% de sobrevivência é o seu psicológico E o restante é músculo Gastei o mínimo de energia possível Fazendo os abrigos Consegui proteína Consegui a água das frutas Então isso é sobrevivência primitiva Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado E até a próxima aventura Tô salvo Tô salvo Deixa eu me apresentar Escute o que eu vou falar Eu sou de cima, filho do dono de tudo Cabra, rusco e marrento, bem difícil de domar Já pisei cobra, jararaque e cascavel Esmaguei suas cabeças debaixo do calcanhar Vou dormir bem e amanhã eu sigo viaja Boa noite